O Ministério do Turismo e a Prefeitura de São Paulo apresentam Teatro Municipal Coro Lírico Municipal John Newton, Amazing Grace Arranjo, Mário Zácaro A chuva cai no mar revolto sob as carregadas nuvens de tons cinzentos. Uma caravela com velas içadas navega em meio à névoa. Raios iluminam o céu e caem no mar. Em uma fusão de imagens, o maestro inicia sua regência em meio a essa paisagem em movimento. Os cantores também se fundem à paisagem. O rosto de uma mulher noira surge no centro da terra. O rosto de um homem de bairro. 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 Oh, oh, oh. Em letras brancas, municipal online.